Olá galera, estou aqui para mostrar para vocês como vamos conseguir mais gemas através de conquistas, aproveitando o evento Engenhosidade Divina. Eu sou o Tom, me acompanhe nesse vídeo. O que nós precisamos fazer aqui é muito simples, vou deixar o código dos domínios que criei para fazer as conquistas de reação elemental. As conquistas você pode encontrar em Especialista Elemental Série 1 e Série 2. Após verificar as reações que precisam ser feitas para conseguir as conquistas, basta acessar o evento Engenhosidade Divina e fazer a busca por um dos domínios que criei. São dois, um que você pode fazer as reações de Redemoinho, ali com os Slimes, e o outro para fazer as mais diversas reações. O código do domínio é esse que aparece na tela, mas vou deixar também na descrição. Veja no vídeo como fica tudo bem mais fácil. Não importa o seu nível ou a R, os personagens e inimigos são os do domínio, use os que deixei selecionados para escolher. Quando você acessar o evento Engenhosidade Divina, selecione a opção Domínio Personalizado, e logo terá uma barra de busca para inserir o número do domínio. É só digitar e fazer a busca. Bom galera, espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Compartilhe! Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Muito obrigado! Fiquem com Deus, estamos juntos e até o próximo vídeo! Fiquem com Deus, não se esqueça de se inscrever no canal e não se inscrever no canal e não se inscrever no canal.